Bem, amigos, muito obrigado por terem vindo hoje à tarde. É uma grande honra estar aqui com tantos ativistas. Somos tantos alianços! Somos tantos alianços! Eu sempre me considerei um ativista em todo esse processo político. Tenho duas testemunhas de alta credibilidade para validar isso, que é o Bibiano e o Julián Lemos. A primeira vez que eu encontrei com eles, eles mencionaram, obviamente, que um momento era outro, mencionaram o que eu queria fazer na política. Eu era um ativista. Desde 2014 eu me inseri de corpo e alma. Achei que se eu não estivesse fazendo mobilização social, conscientização social, eu não estava fazendo nada pelo meu país. Então me engajei e conheci gente maravilhosa no Brasil inteiro. São Paulo é o epicentro de todos esses movimentos que surgiram no Brasil inteiro. São Paulo liderou não só em conteúdo, mas em forma e também em volume todas as manifestações políticas desde 2014. A sociedade de São Paulo é que fez isso. Com essa consciência, e já num momento bem adiantado ali em 2018, eles perguntaram o que eu queria fazer, eles queriam sair candidatos. Eu falei, olha, a minha ambição eleitoral é zero. É desgaste. É lá pedir voto. É uma coisa chata. Eu passei por isso em 2018. É muito ruim. Não sei se vocês estão aí todos animados a entrar para a política. Eu vou dizer, olha, eu preferiria ser ativista e mudar o país como ativista. Então esses movimentos surgiram, encontrei várias pessoas maravilhosas. A Carla é uma delas. Raiz de verdade. Ela fala do coração, da alma dela. Isso é... Ela sempre foi assim. Ela entra em alguns problemas porque ela é assim. Mas a virtude dela brilha acima de todos esses momentos políticos que ela se enfia e enrascadas que ela se enfia. Mas ela brilha. Ela brilha. Giga também brilha. Aline também é uma grande ativista. Cada um nas suas competências. O que eu tenho aspiração? Eu gosto de fazer essas coisas de organizar. Eu gosto de ver para onde está havendo essas grandes tendências. Deixa eu apontar isso aqui. Sair um pouquinho desse discurso prático que a gente está tendo aqui. Como é que preenche ficha e tal. Vou pensar um pouquinho fora desse contexto. O que está acontecendo no Chile? Que é um país com IDH e hipercapita maior que o nosso. O que está acontecendo lá? O governo está perdendo o controle da sociedade. Está completamente domada pela esquerda radical, comunista. As narrativas são todas deles. Eles não têm ativistas. Tanto a França, quanto Chile, quanto a Argentina, quanto o Equador, quanto a Bolívia, quanto a Colômbia e México. Eles não têm ativistas raiz. Aqueles movimentos de base que vão estar sempre lá. Nós somos a cara do momento. Estamos políticos agora. Somos o... Como é que diria? Somos aquele meme do dia. Isso passa. O povo brasileiro fica. Aquele que tem família. Os filhos ficam. Os netos ficam. E quem é que vai definir eles? Tem que ser uma sociedade mais organizada. Esses movimentos que vieram de encontro e que convergiram na eleição do presidente Jair Bolsonaro, todos eles veem a mesma leitura. Eles falam que sem o Jair Bolsonaro protagonizando esses movimentos, a gente está ferrado. A gente está ferrado. Em 2022, eu espero que ele se candidate mais uma vez. Porque a gente precisa de mais tempo para formar esse grande movimento. Essa é a minha consciência. O partido, seja ele uma aliança ou outros partidos que sejam de cunho conservador, eles têm como missão jogar para se criar as lideranças, ter sempre a reciclagem. Os líderes, vamos lembrar o que o PT fez. O PT concentrou no Lula, agora o Lula não existe mais. Quem da esquerda existe? Graças a Deus, ninguém. Amém, amém. Porque o Lula matou as lideranças. Mas nós entendemos, olha o prejuízo de ciclo eleitoral. Eles vão minguar aí um bom tempo. Mas eles estão olhando, eles são muito organizados. Eles estão olhando aí esses oito anos do Jair Bolsonaro, que eu tenho quase certeza que ele vai se eleger em 2022. Ele está olhando esses oito anos como um hiato. Vai passar. Enquanto a gente sabe que tem oito anos aí de se organizar, quando eles voltarem, quando eles reproporem uma tomada de poder, vai ser muito mais complicado. Se a gente não está organizado como movimento, como partido sólido, de raiz, que tem um movimento na base, lembrando, a base é os ativistas. A base é os ativistas. Essa que é a base. Não é o povo brasileiro. O povo brasileiro vai votar naqueles que eles conheceram, alguém ouviu falar, ouviu na televisão, ou na novela, citou o nome dele. Isso é o povo brasileiro. Isso é qualquer povo. Não é só o povo brasileiro. Qualquer povo é assim. Ele reage às lideranças. As lideranças são os ativistas. Vocês valem ouro. Vocês resgatam a nação. Vocês fazem civilização. Vocês protegem família para sempre. Vocês têm os valores fundamentais de toda a grande civilização que já existiu na face da Terra. Vocês não entendem o valor que vocês têm quando vocês olham no contexto mundial e vêem todos os outros países não tendo isso. E entrando nas narrativas, sendo aí dominados pelos soros, dominados pelo globalismo, completamente arruinados pelo socialismo, por comunistas, por progressistas. Todos eles caem nessa vala comum. Brasil não vai cair nessa vala comum. Porque eu estou diante daqui e das lideranças que vão fazer isso. Obrigado. Obrigado. Olha, então, entramos aqui. Vamos pousar agora esse avião. Estamos voando aqui. Estamos na estratosfera aqui. Mas o que preocupa é o seguinte. Esses ciclos, essas tendências de longo prazo, elas estão aí. Vocês podem até discordar de um ou outro lance, mas eu estou muito confiante que a minha leitura é essa. Eu converso com as lideranças do PT, porque eu tenho um ar meio professoral, falo de estratégia, ciência política. Aí o pessoal do PT também gosta de falar disso. Eu converso abertamente com eles. A nova versão, eu não vou falar aqui qual vai ser, não vou abrir o jogo. Eu vou abrir pessoalmente, porque senão vou estar entregando a estratégia da esquerda aqui. Não vou querer fomentar aqui comentários e reforçar o nosso inimigo. Mas eu posso individualmente conversar com vocês abertamente. Então, eu já estou sabendo como é que vai ser essa nova versão, que está para vir aí. Tem algumas versões, aliás. E elas são muito difíceis de você combater. As narrativas são muito fortes. É muito difícil. Aliás, a Carla já teve uma tentativa de aula que eu tentei ministrar, de como defender a direita em pautas. É muito difícil você defender a direita. É muito complicado. São questões, eles têm uma narrativa muito rebuscada, que convence a população que não está muito sintonizada em política. Então, temos que nos preparar. Temos que ter mais gente consciente. Nós temos isso. Nós fizemos ali a liderança do Abdush, que está aqui, e outros movimentos que estão aqui. Desculpa que eu perdi o nome, mas o Tomé me ressalta a cabeça. Nós fizemos algo inédito. Nós saímos à rua, mobilizamos população para defender uma reforma impopular, que é a reforma da Previdência. Parabéns a todos vocês. Parabéns a todos vocês. No mundo, no mundo, isso não se dá. Isso não é possível. Somente com a população com uma consciência muito elevada. E vocês é que levam a sua consciência. Essa que é a importância disso tudo. Então, agora, pousando o avião, finalmente, vamos pousar o avião aqui. Eu acho o seguinte. Esses acordos eleitorais de momento, eles têm que ser vistos como acordos eleitorais de momento. Eles não podem nunca ser vistos como uma tomada do movimento que se levantou contra Dilma Rousseff. Naquela consciência de que aquilo, ou a mesma consciência rasa, de que aquilo não estava bem. Aquilo não estava certo. Basta. E dali fomos aprimorando a nossa consciência. Então, esses movimentos que desde aquele momento estão nas ruas, fazendo mobilização, e que foram aí os grandes responsáveis pelas grandes reformas que o Brasil está hoje encabeçando, eles não podem ser destruídos pelas essas parcerias eleitorais. Essas parcerias eleitorais podem ser parcerias eleitorais, sim. mas nunca uma tomada dos movimentos. Nunca uma tomada de partido que vem dos movimentos. É isso que é a grande preocupação aqui. O grande rigor que eu especificamente estou tendo internamente aqui na formação. Eu tenho uma postura um pouco mais crítica, sobretudo, mas acho que isso vem a cabo nesses momentos. Porque isso é de fato. Você, nas vicitudes do jogo político, de repente, você fala assim, olha, fulano é o cara. E, de repente, fulano não é o cara. Os movimentos não estão em sintonia com o cara para fazer e honrar os movimentos que surgiram neste momento político. Então, muita coisa que a Bia, que a Carla mencionou aqui, a gente já tinha colocado estatuto. A gente já tinha colocado que partidos de esquerda, esquerda radical, fundadores do Foro de São Paulo, não vão entrar numa aliança. Eles estão bloqueados de entrada do aliança. Claro que aí, nós estamos aqui sempre abertos à redenção. Sempre abertos àqueles que mudaram de ideia. Olha, não sou mais comunista. Eu, agora, sou liberal conservador. Então, nós estamos abertos a isso. Mas por quanto tempo atrás, que você fez essa conversão de... Só pela eleição. Pois é. Contemos aí um pouquinho de rigor nessas datas-limites. nós vemos sim essa triagem, se tem condenação em segunda instância, se é uma pessoa idônea, libada, que está entrando para o pleito eleitoral, se isso vai tingir ou se isso vai reforçar a mensagem do partido e vai morrar a mensagem dos movimentos. Estamos olhando isso também com muito rigor. É por isso que também a gente tem esses freios aí em trazer muita gente para dentro. Sofremos muito no PSL. O PSL foi, talvez um... Eu achava, eu confiava, eu realmente confiava, eu tenho que dar o braço ao torcer, mas talvez aí num otimismo silencioso, eu achava que dava para converter as pessoas. Eu achava que você, mesmo trazendo o grupo errado, você conseguiria liderar eles para fazer a coisa certa. Estava errado. Eu estava errado. As ambições, os egos, eles são em total descompasso com a missão que destroem toda a oportunidade no momento. Imagine se o PSL hoje estivesse sólido, estivesse com todos os 54 deputados coesos na defesa dessa grande missão e honrando vocês. Imagine o que seria hoje a situação política. Muitos falam que a reforma da Previdência, sobretudo aqueles do Congresso, o Centrão, ah, foi um sucesso, foi um tremendo de um fracasso. Se não fosse pessoas na rua, o Congresso não teria feito a reforma da Previdência. E, a despeito disso, nós só fizemos uma reforma de 800 bi. Entregamos 400 bi de economia. 400 bi é o PIB do Uruguai, PIB do Paraguai, PIB da Bolívia, PIB do Suriname, PIB da Venezuela, tudo junto, uma canetada só, porque o Centrão negociou, falou, ah, mas imagine se o PSL estivesse organizado com deputados coesos e outros partidos estivessem vindo em linha ou coligados conosco porque acreditassem na nossa missão. Então, perdemos ali uma oportunidade. Temos que fazer mais reforma da Previdência no futuro. Essa que é a realidade política. Nós perdemos esses pequenos momentos. Eu estou olhando um olhar crítico porque a minha vida é muito curta comparado com o tempo político. Eu estava falando isso comigo. Guilherme, a gente tem aqui 10, 15 anos de vida política, 20 anos explodindo. Acho que a Línea é mais jovem aqui, não é, Línea? Então você tem mais tempo que nós. Mas 10, 20 anos em política não é nada. 10, 20 anos para você mudar o país completamente e trazer e criar raízes fundamentais. Nós temos aí em raízes socialistas há quase 100 anos. Temos que ter um movimento profundo, coeso e querendo e sabendo fazer essas grandes mudanças. Essa que é a minha missão. Então eu me coloco aqui à disposição de todos vocês para responder essas perguntas. Algumas perguntas de estatuto também porque eu estava envolvido no estatuto no início. Já vi que ele foi alterado algumas vezes. Então não sei se o que eu contribuí lá ainda está lá. Mas de qualquer maneira estamos aqui de braços abertos. Estou humildificado. Vou criar essa palavra no português agora. Estou humildificado por todos vocês. Contem comigo. Sou o irmão de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.